Eu sugeri a começarmos aqui, como é que vieram parar à Médis, como é que é a relação entre as cinco, como é que foi evoluindo ao longo do tempo, eu não sei se alguém quer começar, se contar um bocadinho esta história de como é que tudo começou e como é que surgiu a linha Médis. Vamos a isto. Então, um dia eu estava num congresso a apresentar como enfermeira as linhas, porque na altura eu trabalhava nas linhas e houve alguém que disse que ia acontecer uma coisa, que eram precisas enfermeiras em Portugal, que dominassem o inglês e que soubessem de linhas telefónicas. Como não havia muita gente em Portugal, lá vieram ter comigo e lá me descobriram. E é verdade, e foi assim depois que tudo começou em 95, que fizemos parte realmente de uma equipa de projeto que iniciou a Médis em Portugal e foi de facto um privilégio muito grande, porque a triagem telefónica era uma coisa que não existia de facto na enfermagem em Portugal. Na altura, em 95, tive que ir aos Estados Unidos, tive que ir lá para Boulder, para quê? Porque tive lá depois algumas semanas, onde tive com a equipa de enfermeiras, que na altura já desenvolvia a triagem telefónica, há muitos anos e com muita experiência, e aprendi e trouxe. Bom, e quando trouxe também tivemos que criar, ao fim e ao cabo, a equipa de enfermagem e nós tínhamos a nossa turma, a nossa turma das enfermeiras, e que foram sendo chamadas uma a uma para corresponder. Eu, quando enterei, fiz logo questão que a Paula Henrique viesse comigo, e foi uma das condições que eu também recordo-me que coloquei, e portanto a Paula também esteve ali sempre desde muito início, e um pouco mais tarde, depois também em 98, quando tivemos o privilégio de lançar a atual Saúde 24, o SNS 24, começou na Média em 98 com o Doi Doi Trim Trim, e toda esta equipa foi entrando e foi começando, e foi sempre um trabalho de equipa, foi sempre um trabalho em que todas nós, sobretudo estas cinco que estamos aqui, mas também as pessoas que depois virão logo a seguir, não posso deixar de lembrar também da Sandra, que também veio muito rapidamente, e que um aglomerado de nós era da mesma turma, e que foi chegando, as outras não eram, mas foram chegando e fomos sempre ficando como uma família. O que eu realço é que, do ponto de vista de família, não tenho dúvida que nós éramos mesmo a família. O que me faz lembrar é tipo o modelo de Artacal, não é? É o todos por um e um por todos, porque éramos de facto muito unidas, e aliás, o estarmos aqui às cinco faz-me lembrar que falta aqui muita gente, porque algumas passaram, umas saíram, mas que fizeram parte desse grupo também inicial, porque como a Carmo estava a dizer, nós começámos por vir, e a Carmo sendo a primeira foi chamando, e depois nós somos-nos lembrando também de outras pessoas, até porque o modelo de recrutamento era um bocadinho ter a certeza que quem vinha tinha características, que se adaptasse do ponto de vista de esforço, porque de facto houve um grande esforço inicial, e isso une as pessoas, e se transforma as pessoas, se já são família, transforma as pessoas ainda numa família muito maior, e pessoas que nós conhecêssemos, que nós sentíssemos que eram de confiança, e portanto nós referenciávamos sempre alguém, no meu caso em concreto, por exemplo, a Manuela não fazia parte do nosso grupo de escola, como era a Teresa Bartolomeu, eu, a Carmo e a Teresa somos do mesmo curso, mas a Manuela, por exemplo, lembro-me que referenciei, porque ela era um elemento em quem eu confiava muito, na origem do hospital onde hoje estava, que eu vinha de Santa Maria. Pronto, eu de facto sou de um curso anterior a elas, não da Escola Técnica de Enfermagem, mas da Carlos Kulbenkian, de facto entro aqui nesta experiência, que na altura, como diz a Paula muito bem, era mesmo uma experiência, era visto como uma experiência louca, que eu deixava de ser enfermeira para passar a ser telefonista, muitas vezes nos disseram isto, fui recrutada, vá, por um colega, e perguntou-me, eu estava de saída, eu acho que isto são coisas do destino, eu estava já com a porta aberta, eu estava de férias, ia de férias, isto foi na altura do verão, eu estava já com as portas, com a porta aberta da rua, com as malas já à porta para sair, e nisto toca o telefone, e o telefone era a minha colega a perguntar-me se eu queria concorrer para este tipo de serviço. Eu não hesitei naquele momento, pensei, vou jogar a minha sorte, embora, vamos aí, vamos ver o que é que isto é, e naquele momento pus as malas para dentro, fechei a porta, fui ao computador, imprimi o meu currículo e fui entregá-lo à Avenida da República. Eu fui entrevistada primeiro pelo doutor Bagão Félix, que era a Bonança, e de facto, quando lá cheguei, o meu marido tinha-me dito assim, olha, falem tudo, meninos não digas que és do Sporting. E eu, está bem, de facto a conversa foi muito engraçada, e foi para o Benfica. Eu disse, eu de futebol não percebo muito, mas vinha divertida para não dizer que era do Sporting. Pronto, ele riu-se muito, de seguida vim para a Avenida da República, onde fui entrevistada por, já não me recordo, penso que era Vaz Carneiro. Luna Vaz. Luna Vaz. Luna Vaz, exatamente. Luna Vaz, que eu sento-me, portanto a postura era completamente diferente, eu sento-me e ele vira-se para mim com um ar assim, muito risco e diz-me assim, não julgo que isto aqui é a Santa Casa da Misericórdia. E eu pensei, eu venho para onde? Ou falo-me de futebol? O outro diz-me que não era a Santa Casa da Misericórdia. Eu disse, não sei se estou a fazer bem, mas pronto, lá avancei. Como é que eu vim cá a parar? Bom, nós no curso efetivamente já tínhamos um núcleo duro muito forte de enfermeiras, é verdade, de colegas, que nós próprias durante o curso, e como vocês sabem nos cursos, sobretudo no curso de enfermagem, havia alturas muito duras, muito duras mesmo, e portanto nós já trazíamos essa união do curso também. e portanto houve aqui, houve um convite por parte da Carmo e da Paula, precisamente para integrar o grupo que estava a ser formado, e foi assim que eu vim parar à Médios. E gostava de salientar aquilo que a Paula agora também acabou de dizer sobre a equipa. Nós efetivamente éramos uma equipa muito unida, porque era tudo muito novo para nós, nós próprias éramos muito novas na altura, não quer dizer que agora não sejamos e não tenhamos grande parte dessas características mantidas, como é óbvio, mas tínhamos desafios muito grandes, mesmo naquilo que se refere ao desempenho da profissão de enfermagem em Portugal, porque a profissão de enfermagem estava muito associada à prestação dos cuidados de cabeceira, digamos, dos enfermários, e o que nós estávamos aqui a fazer, efetivamente era novo, era revolucionário, e era revolucionário também nos cursos de saúde, portanto, nós entrámos aqui numa componente de inovação nas nossas vidas em todos os aspectos, não é? Quando se fala de família, a família, ok, tínhamos este núcleo de enfermeiros, mas eu acho que o núcleo era muito mais alargado, e as relações que nós estabelecemos durante este tempo, que ainda hoje se mantém, eram relações muito mais alargadas do que esta equipa nuclear, portanto, nós tínhamos aqui um apoio completamente diferente, digamos que éramos mesmo, eu posso dizer que éramos uma família, na altura quem me convidou para o projeto foi a Paula Henriques, a Paula trabalhava comigo em Santa Maria, eu era da mesma escola que elas, mas efetivamente era mais novinha, portanto, elas já estavam formadas, e eu entrei para aí um ano a seguir, e eu na altura, e a todas, para mim tanto me fazia, eu tinha três trabalhos, talvez quatro, cinco, eu não falhava um, queria aprender, e tinha uma necessidade enorme, mas era, pronto, era uma miúda nova, solteira, sem filhos, e só queria trabalhar, pronto, e na altura da entrevista, fui assim um bocadinho apertada, porque eu, quando acabei o curso, no dia a seguir, comecei a trabalhar em três lados, e ninguém me quis entrevistar, queriam, era que eu trabalhasse, e portanto, a Paula de repente traz-me, diz, atenção, isto é um bocadinho diferente, e, na altura, não havia telemóveis, ele estava no Algarve, na praia, saía a um restaurante, veio ligar, e ele disse, pá, tens que vir já cá para cima, ok, mas eu estou em fato, não interessa, vens cá para cima, e depois vais lá para baixo, e assim fui, portanto, vocês não querem saber, como é que eu ia vestida, para a entrevista com o Dr. Bagão Félix, porque eu não sabia para o que ia, eu era uma miúda nova, e não estava nem aí, e portanto, tive um bocadinho de dificuldade, entrei, mas depois não me queria levantar para sair, e portanto, foi uma coisa que ainda hoje, eu farto-me de rir, entretanto, o que é que você tem, porque você é uma miúda nova, é uma enfermeira nova, o que é que você tem para nós a contratarmos? Isto era uma pergunta que eu não tinha sido preparada para responder, e portanto, a única coisa que eu disse, foi que eu gostava muito de ser enfermeira, e gostava muito de aprender, e portanto, trabalhava há um ano e meio, dois, e queria fazer muitas coisas, e lá a conversa deve ter corrido bem, porque efetivamente, eu entrei. Por falar em família, não é isso? E trabalhando há tanto tempo juntas e não só, se existe, assim, alguma história mais caricata, mais engraçada, que idealmente envolva todas, não é? Ou seja, que tenha sido algo que seja marcante, que saiam, quando saíram da média, se lembrem dessa história, e depois, por outro lado, a contrastar um bocadinho com isto, de uma história engraçada, se há algum momento que tenha sido mais complicado, ou mais desafiante, para a linha e para todas? Não sei se conseguem contar assim, destacar assim, uma história mais engraçada, uma história mais complicada. e a história do teste inicial, o grande teste inicial de call center. O que é que era o teste inicial de call center? Nós éramos testadas de vez em quando, por uma pessoa, por exemplo, do Milênio BCP, que já tinha prática em fazer esta testagem, em que ligava, e era, por exemplo, um cliente mistério furioso, e depois toda a avaliação era em função daquilo que era a nossa reação a esse cliente mistério. Como é que nós reagíamos, se mantínhamos o nosso tom de voz, se respondíamos de forma adequada, se nos centrávamos naquilo que era a questão que estávamos a debater e não num ataque a nós próprios. Portanto, todo este exercício, eu posso-vos dizer que havia chamadas destas, não sei se alguém quer partilhar também, mas que era um desafio muito grande para nós. Isto era novidade para nós, nós estávamos habituados ou habituadas a ter uma relação com os nossos clientes, que era uma relação olhos nos olhos. Isto é muito diferente, é muito diferente do trabalho que nós começámos a desenvolver aqui na Média, isto que era ter a pessoa à distância, não ver a reação que tinha e nós termos que treinar a perceber a reação pela voz da pessoa que está do outro lado. Portanto, isto também foi um exercício para nós muito interessante, mas pronto, isto temos histórias giríssimas, era o Miguel que nos ligava, não vou dizer o apelido, era o Miguel que nos ligava e que nos testava, mas testava de uma forma incrível para tentar perceber e isso foi bom em termos, na altura a experiência era difícil, mas para nós acho que foi ótimo em termos de aprendizagem para nos preparar também para o resto. Deixem-me só interromper, não é? Porque isto é curioso, a Manuela lembrou-se, já nem me lembrava disso, mas é giro que coisa falar, nós lembrámos-nos, porque era hábito aquilo que a Tereza estava a dizer do cliente mistério, quando nós arrancámos mesmo com o processo, porque nós estivemos no piloto, foi a partir de outubro de 95, e em janeiro de 96, nós arrancámos mesmo para os clientes a sério, não é? E nessa fase, claro, se nós tínhamos pressão durante o período de testes, claro que a partir de janeiro, quando era a sério, a pressão aumentou, e então era recorrente eu ligar e fingir-me de cliente para também ajudar, especialmente as pessoas que estavam em part-time. Olhem, histórias com piada, lembrei-me agora também de uma em que eu fiquei muito envergonhada, e ela já estava a lembrar. Vou, vou, também não custa, não? É para rirmos, é para rirmos. Ai, meu Deus. Uma apresentação ao diretor da IBM, e, portanto, vamos para a sala, o engenheiro, o doutor Consiglieri, o diretor da IBM, e penso que mais duas pessoas do staff, e eu para fazer uma apresentação do sistema. E, portanto, eu começo a falar, e começo a fazer a apresentação, e assim, do nada, cai uma coisa em cima da mesa. Era o meu dente. Eu tinha um pivô à frente, e o pivô caiu. Não me perguntem como. Quando eu entrei, aquilo me abenava. E, portanto, fez silêncio na sala. Eu fiquei sem saber o que é que havia de fazer, não é? Portanto, fiquei literalmente com o espaço à frente, agarrei no dente, pedi desculpa, e, entretanto, estava tudo perdido de riso, como é lógico, mas as pessoas lá se foram aguentando. E eu continuei a apresentação com o dente na mão. Portanto, acabei e saí completamente bem, desesperada, só me apresia chorar. Mas, pronto, olhem, e hoje dá para rir. No fundo, a diferença entre ser enfermeira com o toque na presença, não é? Como é que é esta passagem para a linha, não é? Como é que é ser enfermeira atrás de um telefone? Eu, quando entrei na média, já trazia oito anos de experiência hospitalar, em dois hospitais, e, de facto, a adaptação a esta nova forma de estar na enfermagem requeriu, efetivamente, ir buscar competências a outras áreas que não tínhamos. Gerir o tempo, gerir a conversação, na forma como nos dirigimos, e depois, especificamente, numa coisa muito importante, que tem a ver com... Nós estávamos numa linha de triagem, não estávamos propriamente em cuidados diretos, não é? Que tem outra abrangência. A triagem obriga, e obrigou-nos, uma vez que é feita a via telefónica, a sermos muito mais cuidadosos nos pormenores, a avaliar cada pergunta, e, se calhar, ter que ter o cuidado de que, se calhar sem olhos, nós conseguimos, da mesma forma, e se calhar até mais rigorosa, a percebermos, efetivamente, do estado clínico daquela pessoa naquele momento. E, porque nós com os olhos, às vezes, a interpretação é levada logo, de imediato, por nós próprios. E, às vezes, esquecemos de perguntar às pessoas, isso quando estamos em cuidados diretos. E a pergunta é essencial, porque a pessoa é que nos diz como é que se sente. Em telefone, nós só temos mesmo a voz, e, portanto, temos que ser muito cuidadosas na apreciação que fazemos daquele grau de risco que estamos a avaliar. Porque, com certeza, é muito diferente a experiência física, a experiência do hospital, ou de clínica, não é? E depois, estar atrás de uma linha. Como é que se gera isso? Qual foi o telefonema que mais vos marcou? Outra situação que me marcou muito, nós atendemos na Saúde 24, na altura do Oito Rintrim, atendemos uma senhora, um senhor, um senhor que nos pede ajuda e que nós verificámos, o senhor vinha calmo, olha, eu preciso aqui de uma ajuda, eu tenho aqui um bebê, e neste momento não sei o que eu tinha de fazer ao cordão umbilical. Ora, nós achámos que o cordão umbilical seria algo que estava já em processo de cicatrização. E dissemos-lhe, então, mas como é que está? Como é que não está? Fizemos as perguntas e ele disse, não, 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 é que ela acabou de nascer em casa, eu não sei o que é que eu tinha de fazer. E, portanto, tem a colega enfermeira a levantar-se de repente e pedir ajuda, tem aqui um pai que diz que a criança acabou de nascer, o que é que eu faço? Pronto, claro que não deixámos de contactá-lo, de estar sempre em linha com ele. Outra colega chamou o Inem e, de facto, conseguimos acompanhar a situação até chegar os outros técnicos de saúde. Eu gostava só também de referir-lhe de outra história que eu acho que representa bem a segurança que nós temos no sistema que criámos e que efetivamos há 25 anos. Nós atendemos um cliente que, perante a triagem e a análise da enfermeira, ele estava a fazer um enfarte do miocárdio. Mas os sintomas e os sinais ainda não eram demasiado evidentes. E tivemos que o convencer a ir à urgência, ele não queria ir à urgência. Tivemos que o convencer, não quis de todo que nós chamássemos o Inem, que é isso que está preconizado para estas situações, ele recusou-se a que nós chamámos o Inem, conseguimos chamar alguém que o levasse à urgência, ele foi à urgência e efetivamente ficou internado e fez um catarismo cardíaco. Ou seja, ele estava em pleno infarto miocárdio. E portanto, nós conseguimos com os nossos conhecimentos e com suportadas pelo sistema que tínhamos, conseguimos efetivamente analisar e encaminhar esta situação, que era de perigo iminente, para uma situação de apoio clínico que era o que ele necessitava. Ou seja, quais são os grandes marcos? Olha para trás, olha para 1995 e para hoje e quais é que são as maiores diferenças entre o ontem e hoje, não é? O que é que nos consegue destacar como maior evolução da Médis e nesta perspetiva como é que percepciona o futuro da Médis ou o futuro das seguradoras neste tempo principalmente mais complicado? Eu, na minha previsão, acho que mantemos o caminho da inovação. Ou seja, nós fomos inovadores em 1995, fomos disruptores completamente, tanto no modelo como na forma de servir o cliente e neste momento estamos exatamente nesse caminho da inovação, trazer, de facto, a Médis para áreas mais digitais, mais, sem perder o cunho do serviço pessoal ao cliente, que temos muito gosto, aliás, eu faço questão de manter essa chama viva do serviço de facto ao cliente e, portanto, nós estamos nesse caminho outra vez de inovação, trazer a Médis de novo e mantendo-a neste caminho e neste registro de inovação. Eu posso dizer relativamente ao futuro que, tal como a Paula está a dizer, nós fomos inovadores efetivamente há 25 anos atrás, temos tentado manter esse caminho e reforçar aquilo em que acreditamos em termos de saúde, porque nós sempre pensámos de saúde e isto foi dito muitas vezes, nós não nos limitámos a lançar um seguro que paga despesas de saúde, nós lançámos muito mais do que isso ao lançarmos esta linha que tivemos aqui a falar durante esta hora de triagem. Então, deixem-me só fazer uma pergunta provocadora. O que é que nos falta, na vossa opinião, para que o cliente nos veja dessa maneira, como um serviço pessoal de saúde, 360 graus, 365 dias por ano? O serviço pessoal de saúde faz, dando ou disponibilizando aquilo que de facto as pessoas precisam no momento em que precisam. E de facto, com a Oncologia, nós conseguimos dar um verdadeiro serviço pessoal de saúde. Nós temos tido várias vezes ao longo do tempo que existe esse serviço, expresso pelos próprios clientes a gratidão que de facto te revelam no acompanhamento que lhes foi prestado. Posso-vos dizer que no Natal as pessoas escreveram, telefonaram para a equipa dizendo Feliz Natal se vocês ligam todos os dias da minha vida enquanto estou doente com esta doença, mas agora quem vos liga sou eu para desejar um bom Natal e muito obrigada. Tivemos esta semana um senhor que perdeu a esposa recentemente e que após os trâmites todos do funeral nos telefona para agradecer aquilo sempre os termos estado ao lado deles e os termos ajudado. Pessoas que por um motivo técnico e se calhar até pessoal acabaram por ter que desistir do seguro nós fizemos de tudo para que aquele seguro se mantivesse inclusivamente até de uma vestente comercial nós efetivámos o encaminhamento daquele pedido de anulação solicitando se era possível eventualmente manter aquela pessoa no seguro não tendo sido possível a pessoa ainda nos agradece por nós de facto estarmos disponíveis para a questão pessoal que ela tinha para resolver com o seguro nem que seja técnica portanto eu acho que as pessoas reconhecem que a MEDIS nesta área especificamente a Oncologia é de facto um verdadeiro serviço pessoal de saúde e eu acho que é replicando esta experiência e dando efetivamente ou estando presente naquilo que algumas das pessoas de facto precisam depois também ao ouvir aqui as minhas colegas há uma coisa que seguramente nos une a todas nós quando falamos da MEDIS falamos sempre com uma relação umbilical e é muito importante e é das coisas mais belas que me dizem quando eu falo da MEDIS os meus olhos brilham e isto é comum a todas nós que estamos aqui e estava a ouvi-las e estava a pensar que este denominador comum é alguma coisa que ficará para sempre e é mesmo uma marca nossa e isto é importante também é muito importante que seja dito e é muito importante